Ponte Ercílio Luz, por ela passam histórias e sonhos, orgulho dos que a adotam em seu coração. Conservar este patrimônio catarinense é um compromisso de todos. Ajude a dar nova vida a ponte, acesse o site e contribua com a restauração. Ponte Ercílio Luz, presente para sempre. A CIDADE NO BRASIL